Aqui pensando num vídeo de maquiagem diferente E achei legal essa proposta que eu trouxe pra vocês Eu acabei de vir do serviço que eu maquio, pra quem não sabe E eu fiz uma maquiagem de dia, assim, bem básica Claro, eu fiz uma pele bem legal Mas agora eu quero transformar ela como uma maquiagem pra noite Então se vocês quiserem conferir esse vídeo de como transformar uma maquiagem de dia Pra uma maquiagem de noite, é só continuar assistindo o vídeo Ah, e não se esquece de se inscrever no canal Que é muito importante E curtir, viu? Bom, gente, pra começar Eu usei essa base aqui Que é a Super Stay 24 Horas da Maybelline A minha cor é a Porcelain Ivor White Eu usei ela já faz um tempinho Eu saí, eu fiz a maquiagem Era 10 da manhã E agora já são 1h42 Tá, hoje tá um dia de chuva Então eu adoro essa aqui Eu recomendo muito pra quem tem pele seca Pra mim deu super certo Então vai aí a dica Então Eu tô com a sobrancelha feita De uma maneira mais simples, mais discreta O meu batom também Ele é bem discretinho É um mudezinho Que quase não aparece E eu não fiz muito contorno Eu fiz bem sutil A gente vai carregar nessa make Então Eu vou pegar A minha balancinha Fiel escudeira Da vida Se vocês quiserem Eu deixo aqui o link Aonde eu comprei Ela é gigante Eu vou fazer o vídeo de contorno de make E aí eu boto pra vocês E aí eu vou pegar As coisitas Como eu estou com a pele feita Então A gente vai fazer diferente hoje Vou tirar o meu batom Tira toda essaativa do vídeo E não quebra tão nude da noite Né gente Eu vou dar um intensificado Na cor da minha sobrancelha Porque eu vou fazer Uma maquiagem bem forte Então eu vou usar Esse quarteto De sobrancelhas Da Ruby Rose Tá Eu vou pegar Com o pincelzinho Dele mesmo E com este pincelzinho Aqui Eu vou pegar E vou pentear Minha sobrancelha E vou dar uma intensificada Na cor dela Porque se a gente faz Um olho muito carregado E Não arruma a sobrancelha Direita Ela fica um pouco Estranha Tá Opa Zunzão agora Focou Aí eu vou pentear Minha sobrancelha Normal Agora eu vou vir Com essa primeira sombra Aqui Tá Que ela dá Certo pro meu tom Da sobrancelha Vou dar uma tiradinha No excesso E vou vir bem marcando Com muita leveza Na mão Só aqui na parte de baixo Minhas sobrancelhas Ficaram assim Bem marcadoras Fica até Meio estranho Mas calma Gente Que com o final Da maquiagem Vai ficar bem legal Agora eu vou demarcar A envolta Da minha sobrancelha Só vou pegar Os meus pincéis Eu gosto de demarcar Minha sobrancelha Com esse pincelzinho Aqui Tá Que ele é o 202 Replica da MAC E eu gosto De usar um corretivo Pra não marcar Eu vou usar Esse aqui Da Panvel Como eu já tô com a pele Pronta Eu não vou passar Muito mais claro Que a minha pele Senão fica estranho Né gente Eu já vou Vim preenchendo A minha pálpebra Inteira Pra Dar uma Uniformizada Nela Pra gente ver Com as sombras E ela também Vai servir De fixador Eu gosto De dar Umas batidinhas Com o dedo Ou Com as espondinhas Melhorei a luz Gente Que tava bem feia Tava bem escuro Eu tenho que cobrar Uma iluminação Melhor Pros vídeos Prometo Que eu faço isso Eu vou começar Utilizando Essa sombra Aqui Marronzinha Da Louis Lance Que ela é Um marrom Mais quente Com esse Pincelzinho Aqui Eu vou aproximar Pra vocês Pronto Eu vou usar Com esse pincelzinho Gordinho Aqui E vou fazer Vou começar A fazer Só na diagonal Não vou fazer O contorno Do côncavo Que a gente Sempre faz Na maquiagem Essa maquiagem Não Ela não é assim Ela é assim Eu vou começar Depositando A sombra Assim Eu gosto Da maquiagem Mais puxadinha Se vocês Não gostam Aí fica A critério De vocês Tá gente É que o meu olho É muito redondinho E não é Menos lá Nem nada Então eu gosto Muito de Dar uma puxadinha Na maquiagem Agora eu vou pegar Um pincelzinho Assim Que ele é Ele tá limpo Ele é Replicada Mac Também É 210 Acho E vou Dar uma esfumadinha Aqui Ai meu olho É muito chatinho De maquiar Porque ele é Gordinho Até o olho Então agora Eu vim com essa sombra Da Panvel Makeup Que é a sombra Chocolate Que eu uso bastante Nos meus tutoriais Que ela é um marrom Bem fechado E vou utilizar Utilizar esse pincelzinho Aqui Que ele é gordinho Mas ele é mais achatadinho E vou aplicar por cima Sem passar por cima Eu vou ir aplicando Aqui Mas eu não passo Em cima Da onde eu passei Aquela sombra marrom Porque senão Vai estragar o nosso Negradê Nosso esfumado Perfeito Então a gente vem Aqui começa Aqui tem a A linhazinha do marrom Aquele que a gente passou A gente passa mais pra cá E aqui é a mesma coisa A gente bota mais pra baixo Gente do céu Essa paleta caiu de cara No chão Na nossa boca Usamos Parabéns E assim a gente vai construindo Pra depois a gente ver Com a sombra preta Tenta não fazer reto Assim sabe Tenta fazer sempre Como é na diagonalzinha E agora eu vou vir Com aquele primeiro pincel Gordinho E a gente vai esfumar As bordinhas Ou esfumar Qualquer marcação Que tiver Na sombra Agora eu vou vir Com esse preto Que é a minha paixão Que é o preto Da Mary Kay Que ele é o Carbon Charbon Bem pertinho E vou vir Com um pincelzinho Vou vir com esse pincelzinho Aqui que ele é Gordinho e chanfradinho Então ele vai dar bem certo Tá? E eu vou pegar Tiro um pouquinho Do excesso do preto Assim Pelo batidinho E vem Vem o cantinho Aqui Fazendo essa demarcação E aí a gente vem Fumando Com um pincelzinho Gordinho Agora eu vou vir Com uma sombrinha Mais clara Vou passar Essa minha bíblia aqui Que é Boti Boriquel Boritical Sei lá 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 E aí com um pincelzinho Assim Eu vou Aplicando Aqui onde eu não Apliquei sombra ainda Ok Aí agora a gente vai vir Com esse pincelzão Que a gente usou E vai dar Uma esquivadinha Entre elas Olha aqui Tá Camada Marcado Então eu apliquei A sombra Agora a gente vai Pro deuso Dessa maquiagem Que eu comprei Recentemente Que é esse glitter Perolado Maravilhoso Eu vou aplicar Onde tá Essa sombrinha Clara Tá bom Eu já tenho um vídeo Aqui no canal Ensinando como eu colo Glitter Que é da maquiagem Preta Tá Eu deixo linkado Aqui nos cards Pra vocês verem E eu vou utilizar Uma colinha De cílios Mas eu vou pegar E vou espalhar Muito rápido Gente Já colei Cílios postiços Nesse olho E apliquei glitter Tá Eu apliquei Esse glitterzinho Que eu mostrei Pra vocês Agora Eu vou fazer O mesmo processo Nesse olho Eu vou pegar A colinha Com um pincelzinho Pouca colinha Tá gente Não precisa muito E tem que ser Bem rápido Esse processo Porque essa colinha Da macriola Ela seca muito rápido Então a gente pega E já aplica Aqui no comecinho E tem que ser Bem rápido Porque senão Ela começa a repuxar E tira a sombra Que a gente aplicou E aí eu já venho Com o nosso glitter Já venho depositando Assim E eu gostei bastante Desse glitter Porque ele tem Ele é perolado Mas ele é puxado Um pouquinho Pro rosa Rosa Pro rosa rocheado E também Pro Pro verde Mas a minha maquiagem Ficou mais puxada Pro verde E agora Eu vou aplicar Os cílios Pastiços Eu vou aplicar Esses cílios Aqui Da China Mesmo Tá? Que é dessa marca Não sei o que Lá 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 Vou aplicar ele E aplico assim Agora Deixo a colinha Secar um pouquinho E venho Com o delineador Em cima Pra tampar Essa basezinha Do nosso cílios Postiços Tá vendo? E tampei aqui A colinha E vim mais Pro cantinho Depois a gente Limpa O que ficar Ali no cantinho Externo Do olho Porque o meu olho É muito sensível Entrando E começa A lacrimejar E aí fica Borradinho Um pouquinho Agora eu vou fazer O cantinho Eu vou fazer Na verdade Eu vou aplicar Um corretivo Aqui como a minha pele Passou por algum tempo Assim já Com Com a base Eu vou passar Um corretivo Só pra corrigir As minhas olheiras E alguma mantinha Que já estiver Aparecendo Do chatinha Vou usar uma espondinha Assim normal Vou fazer um contorninho Básico Vou fazer um contorninho Da Vult 02 Básico Eu gosto Que ele tem Uns brilhinhos Pra dar uma retocada Eu já tava Com ele Mas ele deu Uma saídinha Ele deu uma saídinha Eu já saí Com o papão E agora Eu vou aplicar Esse Pó Por cima Do meu rosto Pra matificar Tudo Selando um pouquinho O corretivo E Aqui O que a gente fez Também Dá uma espumada Pra não ficar nada Muito marcado Gente Outra coisa Eu tô gostando muito De contornar o nariz Isso que era uma coisa Que eu não fazia Só que eu venho Com um pincel Ninho Fofinho E com Uma paletinha Que eu tenho Que ela é Dá um pincel Que ela tem Os tons mais Opacos Mas eu vou usar Esse aqui mesmo Bem de olho A gente faz Um vezinho Aqui Em vez de fazer Redondinha A gente faz Um vezinho Que parece Que o nariz Deu uma diminuidinha Ele fica Mais contornadinho Aí eu vou Passar O examinador Esse aqui Que é o da Luisense Luisense Play the highlight Play the highlight 2 Eu misturo Esses dois tons Aqui Utilizo um pincelzinho Assim Eu pego E aperto ele Pego aqui Pego aqui Pego aqui Pego aqui Pego aqui Agora vou pegar Um pouquinho aqui Passar aqui Em cima Do arco Decupido Eu passo Aqui em cima Pra o efeito Do batom Depois ficar Bem bonito Eu adoro E eu vou Passar um pouquinho Na pontinha Do nariz Bem pouquinho Só pra dar Um glow E vou Dar uma esfumada Aqui Com o pincel Do pó Só aqui Sem muito Produto Então agora Eu só vou Fazer a parte De baixo Do meu olho Que eu vou Aplicar Um marronzinho Aquele da Panvel O chocolate Vou usar Esse pincelzinho Aqui E vou dar Uma contornadinha Embaixo dos meus olhos Com ele E vou vir Com essa Máscara De cílios Aqui Que é A The Falser Da Maybelline E vou Aplicar Embaixo Ah Antes eu tava Com a máscara Também Eu tava Com a Da Bela Pene Que inclusive Eu fiz aqui No canal Deixo nos cards Também Então gente Fiquei na dúvida Esquisita Um cobatão Que eu ia passar Aí resolvi Passar esse aqui Que eu não usei Em vídeo ainda Que é Réplica Da Kylie Do Aliexpress Esse batom É muito lindo E ele Gruda Mesmo Na boca Ele é muito bom Eu vou aplicar ele Então Então gente Apliquei o batom Esse É a cor 07 No site Parecia que ele era Mais clarinho Eu já usei ele Mais de uma vez Então eu amei Ele é um Mate Que é confortável Nos lábios Vale muito a pena É dessa marca Kiss Beauty Tá gente Gostei muito As cores são lindas Tá E a maquiagem Ficou assim Espero que vocês Tenham gostado De coração Eu quis trazer Uma proposta Diferente Como se vocês Sei lá Tivessem saído E aí vocês Podem pegar E usar Essas técnicas Não precisa ser Com risco E tal Não precisa ser Esse batom Necessariamente Eu só queria Explicar pra vocês Que tem como A gente transformar Uma maquiagem Do dia Pra noite Caso a gente Não tenha tempo De ficar Se retocando Tirando a pele E fazendo de novo Entendeu Que isso Em vocês Menos Tá gente Por favor Tá Então é isso Se vocês gostaram Desse vídeo E da make Não se esqueçam De se inscrever No canal Vamos chegar Até o final do ano A 100 inscritos Vamos ler Tô louca pra saber Então vocês Comentem aqui embaixo Quais os vídeos Que vocês Querem que eu faça Um gostei Pra mim Se vocês gostaram Do vídeo E se inscrevam No canal Gente Vocês são muito importantes Eu quero agradecer A todos os novos inscritos Que estão aqui Eu tô muito feliz Então é isso Gente Beijinhos E até a próxima Tchau 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 Tchau